Eu acho que tudo o que está acontecendo é um pouco da tragédia que já era esperada. E você conviveu com uma situação não igual, nem similar, mas que tem algum cunho de sacanagem. É, mas eu vou começar... Mas você já prescreveu a 30 anos. Eu vou começar por outro lado. Vou começar por outro lado. E vou usar uma fala do professor Rui Carlos Osso. Uma vez ele disse, em uma sala de redação, que um campeonato sem antidoping não é um campeonato sério. Quando se fala nessa sacanagem, sacanagem, vamos lá ao termo, vamos no populacho, das apostas, são fraudes aos resultados de jogos. Certo? É fraudar o resultado do jogo. O que é o doping se não fraudar o resultado de uma competição? O que o professor Osterman disse foi que não há um campeonato sério sem antidoping. Quanto tempo faz que não aparece o caso de doping no futebol? Lembra que era uma coisa que acontecia toda hora? Será que tomaram jeito ou será que está tendo sacanagem aí? E eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque o meu pai teve ouvido um episódio de que ele acusou uma altíssima, altíssima autoridade do desporto mundial. E isso nunca foi para frente. Nunca foi para frente. Aí nós temos Carl Lewis, aquela americana que é um, evidentemente, o ciclista, o ciclista, é, mas o ciclista, o ciclista, como é o nome dele, ganhou sete vezes a volta da França. Ele tem um nome, é, nome para... Não é Johnson, não é Johnson. Não, não é. Bom. Ele tem um nome fácil de lembrar, porém eu não estou lembrando agora. Então, ah... Armstrong. Hã? Armstrong. Armstrong. Lance Armstrong. É, Lance Armstrong. Lance Armstrong. Lance Armstrong. Então, sabe, nós vamos vendo isso... O Arthur aqui sabe tudo, hein? Para descer aqui, só por de ouvido, que não fui eu que... É, não, o Arthur. Arthur, valeu. Se não, daqui a pouco eu vou ficar de dono do... Então, eu quero dizer que essas fraudes nas competições, infelizmente, eu sinceramente não saberia qual é a graça de ganhar o título... Fraudado. Fraudado. Se tu olhar isso, a Fórmula 1 tem fraude... Tu não é aquilo ali, né? Vai a Tarumã, vamos pegar aqui Tarumã, o nosso autódromo. Vamos ficar bravos com o que eu vou dizer, mas todo mundo sabe que é assim. A grande maioria dos carros são fora do regulamento. Fazem uma vistoria no fim lá, que eu conheci um mecânico que botava as peças fraudadas na boca. Não engolia, botava na bochecha. E ninguém via, ninguém queria ver. Qual é a graça de dizer assim? Olha, eu ganhei, mas eu ganhei com fraude. Eu não consigo entender qual é o bacana disso. Qual é a graça que tem nisso. Mas aí é o que o Mário disse. Vai dar índole. É uma questão social. É o espírito de Gerson que prevalece no Brasil. É o Gerson fazendo propaganda do cigarro lá. Qual é o cigarro? Mistura fina. É mistura fina. Eu acho que ela não existe mais. Eu gosto de levar vantagem. Levar vantagem é o bacana. Se fazia propaganda com isso. Propaganda com o cara dizendo que gostava de levar vantagem. Essa é a índole do brasileiro. Agora, isso não é um problema do Brasil. Não. A toda hora se vê na Europa. Feliz ou infelizmente. A Itália, pouco tempo atrás, teve um escanto, teve rebaixamento. Rebaixou o Juventus. Uma série de coisas. Isso é da índole humana. Infelizmente, é assim. O brasileiro é assim. É. Talvez mais do que os outros povos. Mas, infelizmente, é do bicho homem.